O homicídio ocorreu nesta rua, no bairro Itaú. Moradores escutaram barulhos de tiros e chamaram a PM. Quando os policiais chegaram, encontraram um homem caído em frente a uma casa. Ele tinha várias perfurações pelo corpo. Ao lado dele, haviam diversas munições de pistola calibre 9mm. O SAMU foi acionado para prestar atendimento, mas o homem já estava sem vida. Testemunhas disseram que, após os disparos, ouviram o barulho de uma moto saindo do local. Peritos do IGP isolaram o local e coletaram provas que devem ajudar nas investigações. Depois do assassinato, a polícia se deparou com dois homens em uma moto em atitude suspeita no bairro Lices Guimarães. Ao verem a viatura, o passageiro sacou uma arma e tentou atirar contra os policiais. Os PMs revidaram e um deles foi atingido. Ele foi atendido pelo SAMU e levado ao hospital. Já o piloto da moto foi preso. Com eles, os policiais encontraram uma arma bem parecida com a que teria sido utilizada no homicídio do bairro Itaú. A guarnição de área estava em rondas, tentando localizar esses indivíduos suspeitos. Se deparou com esses dois indivíduos que fugiram, a guarnição fugiram. Então, eles fugiram mais em direção ao bairro Lices Guimarães. Chegando lá no bairro Lices Guimarães, numa rua não asfaltada, um dos ocupantes da motocicleta apontou uma arma em direção à guarnição. Essa arma também é de origem israelense, até utilizada pelo exército israelense. E nesse momento, a guarnição teve que efetuar um disparo de legítima defesa. Só que não foi um disparo letal, até porque o masculino, o indivíduo ainda está em vida e foi socorrido no local. E o outro que estava na motocicleta foi detido. Os dois têm mandado de prisão, por roubo, por homicídio, por outros crimes diversos. E o outro que estava na motocicleta foi detido.